A polícia militar em seu trabalho preventivo e ostensivo pelo bairro Primavera na noite de terça-feira conseguiu apreender uma arma de fogo caída na Rua dos Profetas após um elemento se evadir com uma motocicleta da guarnição policial. De acordo com informações, a guarnição patrulhava pelo bairro Primavera quando avistou um elemento em uma moto prata em atitude suspeita e ao dar a ordem de parada, o mesmo não obedeceu e saiu em alta velocidade por algumas ruas. Sendo que ao chegar na Rua dos Profetas, o mesmo abandonou a motocicleta e a arma e entrou em uma residência sumindo da visão dos militares. Ainda foi feita uma varredura pelas imediações, mas sem êxito na prisão do sujeito. Diante da situação, a arma e a motocicleta foram encaminhadas até a Unisp, onde foi feito um boletim de ocorrência e apresentado ao delegado plantonista. A MENSAGEM DE RUITS A MENSAGEM DE RUITS A MENSAGEM DE RUITS